Matrão! Vira aqui o Renato Eu fiquei tranquilo, não fiquei pensando muito na convocação Se acontecesse eu ia... Claro que a felicidade é imensa Mas eu fiquei pensando que às vezes acaba não sendo convocado e fica triste Então eu procurei deixar acontecer e hoje eu estou na lista Mas na hora eu estava no condomínio andando com a minha filha Porque a gente já está de novo concentrado Amanhã o bicho já vai pegar de novo no Brasileirão Então eu procurei ficar um pouco com ela andando pelo condomínio Aí minha mulher me ligou, mandou voltar para casa Porque tinha uma notícia para me dar Eu já achei que era alguma coisa ruim, né? Quando a nega velha liga alguma coisa tem Aí eu cheguei em casa e ela falou Nossa, você está convocado e tal Na hora a ficha não caiu, não é tão fácil Mas depois eu fui vendo a televisão Aí vai aparecendo as fotinhas do jogador Aí a fichinha caiu E eu acho que não posso deixar de lado os agradecimentos Os jogadores e todo mundo E dois? Acho que tem que mostrar o que vem mostrando Não só eu, mas como todo mundo que está na lista Vai ter que mostrar também Então eu procuro fazer o meu, claro, respeitando todo mundo Primeiro, acima de tudo, eu respeito Se acontecer de ele levar, me levar para a Copa América Eu vou ficar feliz, claro Mas não quero atropelar ninguém Vou para a seleção fazendo o meu Vou jogar o meu futebol E se tiver uma oportunidade Claro que eu vou brigar por ela Então estou nessa lista Vou fazer de tudo para ter uma oportunidade Nesses dois amistosos Aí sim vão ver Depois do segundo vão ver se eu vou estar entre os 22 Mas acho que o respeito entre os 28 Isso vai acontecer com certeza Tchau Qual a sua empatia? É, o melhor eu tive momentos também Em outros clubes também Que para mim vai ficar marcado Mas aqui no Flamengo está acontecendo tudo muito rápido Então fui campeão carioca invicto A coisa que há anos o Flamengo não conseguia Então melhor jogador do campeonato Convocação para a seleção Então está sendo tudo muito marcante para a minha carreira Num tempo muito curto, cinco meses Então acho que está sendo uma coisa Muito boa O Flamengo está fazendo muito bem para mim E eu para o Flamengo Então acho que isso bateu Acho que a camisa do Flamengo Acho que encaixou legal Espero continuar aí mais algum tempo com essa camisa Hoje eu jogo Hoje eu sou um jogador mais Jogador mais para o time Na época do Fluminense eu não marcava tanto Eu era mais ofensivo E agora não Agora eu já procuro marcar mais Ajudar um pouco mais ali A rapaziada do meio do campo Eu não estou driblando tanto No Fluminense eu tentava mais jogada Agora eu estou jogando mais simples E sobre o Ganso ainda bem que ele não me comparou Porque o Ganso é craque Eu estou tentando chegar ao nível dele Então acho que eu sou um pouco mais ofensivo que ele Ele é um jogador que arma mais as jogadas Então acho que pode encaixar certinho o Ganso com a 10 E eu um pouquinho mais com a 7 ali Um pouquinho mais na frente Aí eu acho que dá certinho É bom que disputar a vaga com ele vai ser complicado Tchau 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 Tchau